Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E antes de tudo, já se inscreve no botão vermelho, inscrever, se inscreva. Estamos quase chegando a 5K. Oh my God! Seria um sonho? Sim, gente! Pra quem luta, 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 tentando fazer o canal crescer, isso é mais do que um sonho. Então, sejam todos muito bem-vindos, meus inscritos, amigos, fiéis. Nossa, fiéis. E a quem já é inscrito desde o começo, muito obrigado. Gente, vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Deixa muito joinha pra ajudar aí no crescimento do canal. E sem mais delonga, após a vinheta, vocês vão provar... Não. Vocês vão ver como se faz um delicioso suco de melancia com hortelã. Gente, é uma delícia. Eu só tinha tomado suco de melancia. Mas, outro dia, coloquei uma pitada de hortelã e não é que o danado ficou bom? Então, gente, após a vinheta, vem comigo e vamos ver essa receita fácil, prática e rápida. Roda o vídeo! Bom, meus amigos, já dei uma adiantada aí, ó. Eu cortei, ó, metade de uma melancia, tá? Ó, cortei em três pra facilitar, pra retirar ela, tá? Coloquei aqui dentro. Já adicionei metade da água, tá vendo a jarra? Então, ó, metade de água com metade de uma melancia. Gente, essa melancia tá docinha, docinha, docinha. E olha lá a hortelã, dá pra ver? Matinho verde. Então, agora é só bater, gente. Tá? A água tá geladinha. Vamos bater. Vamos bater. Solta o som, DJ! Tchau, 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 tchau Meus amigos, já coei o suco Olha o tanto que rendeu Olha a cor desse suco, gente Olha Ficou uma delícia Gente, receita fácil Para quem não gosta de hortelã Não precisa pôr Não é sempre que eu coloco Coloco assim para dar uma refrescância Mas aí se você não gosta de hortelã Nem coloca Só faz a receita aí Sem a hortelã E vamos provar? Vou provar só um pouco Porque eu ainda vou jantar Olha isso aqui Olha isso aqui, Brasil E você adoça a gosto No meu caso, eu nem precisei Porque a melancia está doce Feito mel Vamos ver se está bom Gente, bom demais E o hortelã dá uma leve refrescância Assim, sabe? Lembra um pouco Do abacaxi, né? Quando você coloca com o hortelã Bom demais, gente E parece que eu adocei Mas é que a fruta realmente estava muito docinha Então, gente Para quem não Para quem quer que eu deixe A receita Embora é muito fácil, né? Só seguir a etapa do vídeo aí Que não vai ter erro Mesmo assim Eu vou deixar na descrição O que eu usei Quem gosta de um suco um pouco mais forte Coloca menos água Tá bom? Ontem mesmo eu fiz Com menos, né? Com a metade aqui, ó Metade da jarra Porém, ficou mais O sabor da melancia Mais Ficou em evidência, né? Hoje está um pouco mais fraco Mas Essa é a dica aí, gente Espero que vocês tenham gostado E o meu canal é isso É conteúdo variado Diferenciado Para não cair na rotina Gente, ó Um forte abraço Agora eu vou jantar E até o próximo vídeo Tamo junto, galera Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau 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 Tchau, tchau